Olá, você que é de Sergipe, Bahia e Alagoas, e você pediu para que rememorássemos o grande artista, o grande cantor Sérgio Pano José Augusto, eis que chegou a oportunidade. Será dia 2 de junho no Clube do Baneve. Alva Nildo e Água Viva cantam José Augusto Sérgio Pano. Convenci, você irá naturalmente, você pediu, então temos a certeza de que nos encontraremos lá dia 2 de junho, a partir das 21 horas, no Clube do Baneve. Alva Nildo e Água Viva cantam José Augusto Sérgio Pano. A mesa você pode adquirir de forma antecipada no próprio Clube do Baneve. Um valor muito acessível, até porque nós estamos rememorando, trazendo a baila, esse grande artista em forma de projeto. Nós vamos apresentar este show, baile, Alva Nildo e Água Viva cantam José Augusto Sérgio Pano. Tá bom? Conheci? Claro que conheci. Aguardo você lá no Clube do Baneve, dia 2 de junho, a partir das 21 horas. Tá bom? Um grande abraço e até lá.